Um buraco de rua que virou caso de polícia, é isso mesmo. Virou caso de polícia depois que um ciclista caiu e ficou ferido. Estava passando pela rua, não viu o buraco, um buraco imenso, que fez um estrago tremendo. A pessoa e a vítima desse acidente se machucou bastante. O caso aconteceu no Jardim Bandeirantes, na zona oeste de Marília. Perdeu dentes, se machucou bastante, ficou sem condições de trabalhar. E aí procurou a polícia, claro, que a prefeitura, que o poder público se responsabilize por essa situação. Vamos ver. Nós estamos no Jardim Bandeirantes, zona oeste da cidade de Marília. Por aqui, encontramos vários buracos nas ruas. Mas depois do acidente, olha, esse aqui em especial, que provocou a queda do cabeleireiro, foi tampado aqui com terra pelos próprios moradores. Aqui está a bicicleta que ele usava no momento do acidente. Dá para perceber que o garfo, a estrutura da bicicleta, chegou a ficar retorcida. Os moradores aqui da região que presenciaram o acidente ficaram assustados. Com pouco tempo que chove, é só dar uma chuvinha e abre. A gente coloca algum caco, alguma coisa, mas no instante sai, vem a chuva e leva embora. O senhor imaginava que um buraco pudesse provocar um acidente tão grave? Desse tamanho, esse buraco desse tamanho, eu não achava que ia dar um acidente igual aconteceu, não. Seu Claudinei se recupera em casa depois de passar por uma cirurgia de emergência. Ele levou vários pontos no rosto, quebrou alguns dentes e um dos dedos da mão esquerda. Ele estava vindo do trabalho, era 15 para as 8, quando é acostumado a passar por ali, quando a bicicleta, lá tem que desviar de vários buracos, a bicicleta foi no buraco, ele caiu, tendo que fazer cirurgia nos ossos, que trincou os ossos, a mão, né, braço quebrado. A mulher dele conta que depois do acidente, Claudinei não consegue nem se alimentar direito e como é autônomo, não pode garantir o sustento da família enquanto se recupera. Fim de ano que ele aproveita mais, é o fim do ano, né, então essas duas semanas que para ele é bom, ele está perdendo, não está trabalhando, então a gente não sabe o que vai fazer. Inconformada, a filha da vítima registrou um boletim de ocorrência e vai entrar na justiça para garantir, inclusive, o tratamento dentário do seu Claudinei. Graças a Deus ele está com vida, mas amanhã pode ser o filho de alguém, entendeu, pode ser outras pessoas. Nós não queremos isso, mas parece que a prefeitura não vê que nós contribuímos com o imposto, meu pai não pode estar trabalhando, ele é autônomo, ele só recebe se ele trabalhar. Se ele ficar em casa, igual ele está em casa, ele não tem como retornar ao trabalho tão cedo, ele vai ficar sem receber. E ele é trabalhador, ele trabalha nessa profissão há muitos anos, cabeleireiro. Segundo este advogado, em casos como este, a família tem o direito de pedir na justiça o ressarcimento dos danos materiais e morais causados pela omissão do poder público municipal. A prefeitura de Marília, inclusive, já tinha sido condenada no ano passado a pagar uma indenização de mais de 100 mil reais em um caso parecido. Em 2012, o Tribunal de Justiça, ele manteve uma sentença daqui de Marília, na qual a prefeitura municipal, ela foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 109 mil reais para os pais de um rapaz que estava trafegando de moto, caiu num buraco e veio a falecer no local do acidente. Eu acho que o cidadão, ele não pode ser obrigado a ter o mapa mental de todos os buracos que a cidade tem, mas cabe à prefeitura tapar esses buracos, ou ao menos sinalizá-los. E quando ela não faz isso, a omissão administrativa dela enseja o reparo por parte do cidadão. No Jardim Bandeirantes, onde o cabeleireiro caiu de bicicleta, encontramos dezenas de buracos nas ruas, como este na Avenida José Cabargo de Oliveira. Você sobe essa rua aqui, é direto, não tem condições. Fala, fala, telefona lá para eles, esse vazamento de água aí eles pedem para comunicar lá. Comuniquei um mês, fiquei comunicando para eles virem arrumar, arrumar agora aí. E os buracos aqui só vão aumentando? Só aumentando, cada vez aumentando. Esse bandeirante é abandonado pela prefeitura. E os buracos aqui só vão aumentando.